Olá, galera! Meu nome é Laiane, sou professora de jogos do Projeto Carrossel. Minha dica de hoje é bem bacana, trabalha bastante a concentração, o raciocínio. Vamos lá? Vamos ver o que a gente precisa? Somente de palitos de fósforo. Palitos de dente também dá pra brincar também. O que vocês têm que fazer? Um hashtag ou então um jogo da velha? Qual o objetivo do jogo? Vocês vão ter que fazer três quadrados com três palitos, sendo que o último palito tem que finalizar o quadrado, tá? Vocês vão pegar doze palitinhos e vai fazer esse hashtag. Vai ter o objetivo de fazer três quadrados com três palitos, sendo que o último palito tem que fazer o terceiro quadrado. Como? Vamos lá! Você vai fazer um aqui, dois aqui... Não deu, ó! Já finalizei os três e o terceiro fica onde? Não dá! Então, vamos lá de novo. Vocês podem fazer de outra maneira. Vamos raciocinar um pouquinho, tá? Vamos fazer aqui, outro aqui... E o terceiro não dá. Então, vamos voltar o jogo. Dá pra vocês brincarem sozinhos ou até mesmo com a sua família. Querem a resposta? É bem simples, galera. Vocês vão pegar aqui na lateral. Vou fazer um... Dois... Certo? Pega do meio... Três. Fez três quadrados com os três palitos. Fica a dica, galera!